Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A massa de ar frio que está percorrendo o Brasil chegou a Manaus e derrubou as temperaturas na capital amazonense. A cidade amanheceu nublada e com um clima bem mais ameno na manhã deste sábado. A temperatura mínima deve ser de 22 graus em Manaus e máxima de 29. Já no Acre e em Rondônia, por exemplo, temperaturas abaixo dos 10 graus devem ser observadas no fim de semana. Mas o friozinho amazonense não deve durar muito. Neste domingo, a massa de ar frio já estará saindo aqui da região norte do Brasil. Mais detalhes você encontra na matéria abaixo. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.